Final de futsal aqui, 2024 aqui em Mucambo, campeonato de futsal, vamos lá ver, vamos conferir. Está jogando responsas contra o Curumim. Fala colega. Fala. Quanto é que está? Quanto é que está? 2x1? Para quem? Responsa? Responsa. Tá, obrigado. Obrigado. Vamos lá. Está 2x1 para o Responsas. Responsas e Curumim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. E aí, 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 aí. É feeling sweet. hos, Jesus. Fala, colega! Mick Jagger, Mick Jagger! Fala, colega! Mick Jagger! Fala, colega! Fala, colega! Fala, Rodrigo! Tá tudo bem? Tá tudo bem, tá melhor que o meu Columim tá perdendo, hein? Vai ganhar, vai ganhar! Vai, vai ganhar, sim! Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem? Vamos lá, amigo. É do nosso trabalho. É o lançamento. General Brandt chegou para o Boquita. Salvou lá o jogador Kaká. Que tirada de bola do Kaká. De cima da linha salvou aí o jogador Kaká. O gol da tia. Feito a defesa. Ela ia morrer no fundo do gol. Mas o Kaká chegou na Provencial. Levitou o terceiro do time dos responsas. Com a gente aqui, Eric Bevei, Marcos. É o que seria o terceiro gol do time. O jogador do Boquita, viu, Marcelo? Exatamente, Marcos. É jogo bom. É jogo acirrado. É a grande final entre Corumim e Responstas. Responstas e Corumim. Beleza. Abraçar aqui o Eric TV. Também fazendo a cobertura do evento. Valeu, Eric. Ele abraça o garoto. Olha lá o João Vicente. Já devolve lá para o Kaká. Melhor para o atleta. Voltar o Lampal. Saíra. Lateral para o time dos responsas. Mas são. Lateral para as responsas. Oito minutos. Restindo para o fim dessa partida. Model doceto é December 10-1-1. Aprende a sua parte. É isso aí. Limpe o bom. Heleza. Vamos, vem,生. Vamos. 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 Vamos, vamos. 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 Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Obrigado.